Oi pessoal, tá um barulho aqui hoje, mas é porque a gente tá em obra, tá bom? E eu vou tentar ser bem rápida nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Nós vamos precisar aqui de uma caixinha. Eu tô usando uma caixinha já velha, né? Ela é de MDF, mas se você tiver uma caixinha de papelão também serve. Porque uma outra caixa aqui embaixo, pra poder ficar na visão certinha, tá bom? Então a gente vai marcar o meio. Aqui. Pronto. Depois que eu encontrei o meio, daqui pra cá, eu vou marcar... Pode marcar três, tá? Eu vou marcar três centímetros. E três centímetros também. Tá bom? Então depois de marcadinha, a gente vai furar. Aqui já está bom. Eu vou marcar três. Eu vou garcar três. Eu vou marcar um roção. É claro que tem que ficar bem. Eu vou colocar três centímetros. Se Mutta a cícouca para comprar o meio. Deixante. Você vai fazer isso, e eu vou deixar ficar com o fim. Eu vou deixar de vocês, e eu vou deixar o oposinho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.